Olá, caro amigo, bem-vindo a Estevato de Normas. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre como fazer um jantar de peça, um ceder de peça, de acordo com a Lahá, de acordo com a lei judaica. Para você que gostaria de também fazer com sua família o ceder de peça, fazer de acordo com a Lahá, fazer certinho, ok? Lembrando que é uma mitzvah positiva nessa data de 15 de Nissan à noite, contar sobre o êxodo do Egito. Então, para você que quer cumprir essa mitzvah voluntariamente, tá bom? Então segue aí a nossa aula. Gente, vamos lá. Primeiro de tudo, na página 6 do PDF que vocês têm aí da HDA. Então a gente vai acompanhar, tem lá acendimento das velas. Então a mulher, a esposa, a dona da casa, ela pode acender as velas de peça, não faz nenhuma brahá, não faz nenhuma brahá, gente. Porém, esse é um momento muito propício para a pessoa, para a mulher, fazer pedidos para Deus nesse momento, ok? Os céus estão abertos. Então faça seus pedidos. Desculpa, eu errei aqui. Ela não faz a brahá do Yom Tov, de acender as velas. Porém, se ela quiser, ela pode fazer uma outra brahá, outra bênção, que é que nos deu vida, nos trouxe até aqui, até esse momento. Ela agradece a Deus. O Deus te dá vida para ela por mais um ano. Ela poderia ter acendido, estar acendendo as velas de peça, da festa de peça, pela ocasião de peça, mais uma vez. Ela agradece a Deus por isso. Bom, aí nós temos o seguinte, o jantar de peça é chamado de ceder de peça. O que é ceder em hebraico? Ceder significa ordem. Então nós temos aqui uma sequência de 15 itens, é uma ordem da noite, onde nós acompanhando, fazendo os 14 primeiros itens, o 15º significa que Deus aceita nosso ceder. Então vamos, vamos lá. A gente recita quando começa esses 15 itens, que é o kadesh, recita-se o kiddush. Depois o orhats, a brução das mãos, nekilat yadaim, a gente lava as mãos com a canequinha. Depois o karpaz, que é comer um pedaço de cebola ou batata. Eu vou explicar isso na sequência, tá? Não vamos entrar em detalhes desse momento. Depois a gente tem o yahas, que a gente quebra a matzá do meio. Chegamos lá. Maggit, que é a narração da agadá. Orhatsa, a gente lava novamente as mãos para comer a matzá. Depois tem o mutzi matzá, a gente faz a benção de amutsi lahim na arete e come a matzá. Depois tem o maror, que a gente come a erva amarga. Korel, que a gente come um sanduíche de matzá com maror. Depois o shohanorel, que é a refeição da noite. Safunberá, que a gente come um pouquinho do, 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 da matzá, novamente. Berá, a gente faz a benção, a benção de agradecimento a Deus depois, depois da refeição. Alelu, são louvores a Deus em irtzá, significa que Deus aceitou positivamente a nossa noite, tá bom? Então vamos lá na página sete, vamos acompanhar cada detalhe para vocês entenderem. Antes disso, na página sete, existe uma musiquinha que várias comunidades costumam cantar, esses quinze passos. Eu vou cantar aqui, talvez vocês consigam decorar ou não. Existem também várias melodias, dependendo, dependendo da comunidade, né? Os faradim de um jeito, os judeus askenazim de um outro. Nós, porém, em casa, costumamos cantar assim. Ok? Então é isso aí. Página sete, Kadesh. Você faz o Kiddush. Você pega um copo, você enche, tem que ter pelo menos 110 ml, alguns 86, os 86, mas pra peça a gente prefere ser mais rígido, a gente usa 110 ml. Enche o copo de vinho, até ele transbordar, porque isso é um sinal de abundância e fartura. Você pega o copo, com a mão direita, passa pra esquerda, coloca na mão direita novamente, se você é destro. E recita a benção de Glorê Priagavin, que criou o fruto do vinho, da vinha. Também o homem pode fazer a benção de xerriá no vikimá no vigián las manasé. Ou seja, bendita és tu, achamos nosso Deus, rei do universo, que nos conservou em vida e nos manteve e nos fez alcançar esta época. Deus deu mais um ano de vida, a gente chegou novamente a esse Pesach. A gente agradece a Deus por mais um ano de vida e por esse momento maravilhoso que a gente tá vivendo. Logo depois de pronunciado, a pessoa senta e bebe o copo de vinho. Ok? Na verdade, os judeus, eles bebem reclinado pro lado esquerdo, como um sinal de liberdade. Naquela época, os reis, eles comiam em divãs e eles se reclinavam sempre pro lado esquerdo. Então, como sinal de liberdade, não somos mais escravos, a gente bebe reclinado pro lado esquerdo. O segundo passo é o Orhats. A pessoa, ela pega um utensílio, uma caneca, enche, joga três vezes na mão direita, três vezes na mão esquerda, não faz nenhuma bênção, volta pro lugar dele e vai pro outro passo do ceder, o terceiro passo, que é o carpas. Ele pega a batata cozida ou a cebola, um pedacinho pequeno, molha na água com sal, faz a brahada batata, Baruha ta'ashem, eloquino melaholam, bore priyadamá, bendito és tu, nosso Deus, rei do universo, que tira o fruto da terra, que cria o fruto da terra e ele come, não precisa reclinar. Tá bom? Quando ele faz essa bênção, ele tem em mente que essa bênção vai valer também pra erva amarga que ele vai comer lá na frente. Depois do carpas, gente, ele vai pro yarratz. Yarratz, ele pega a matzah do meio, tem três matzotos, não tem? Na sua frente, explicamos na aula passada, três matzotos, pega a matzah do meio e quebra ela. A parte maior você bota de lado e guarda pra comer no final da noite. De acordo com a Kabbalah, você quebra essa matzah em cinco partes. Matzah menor, você devolve na bandeja e agora em diante você tem duas matzotos e meias na bandeja. Não come nada, só quebra e deixa lá. Depois, na página oito, vem o Magid. Magid vem da palavra Gadá, que é dizer, contar. Existe uma mitzvah natural nessa noite, como falamos na aula passada, de contar a história do êxodo, da saída do Egito, falar sobre os milagres e assim por diante. Então, nós temos aqui o trecho da Gadá e a pessoa pode, então, recitar. Na verdade, o primeiro trecho, que é o Manish Tanah, quem costuma recitar isso em casa são as crianças, do menor pro maior. Ele pode ler, tem uma musiquinha que vocês podem, não vou cantar agora, mas com certeza você coloca no YouTube, você tem a musiquinha do Manish Tanah. A criança pode perguntar pro pai isso, que não tem criança, a esposa pergunta pro marido, que é solteiro e faz sozinho, senta e ele pergunta pra si mesmo, tá bom? Bom, antes de recitar o Manish Tanah, a gente afasta um pouquinho a matzah da mesa, pega, ou seja, a bandeja com as três matzotas, impõe um pouquinho pra dentro da mesa, não precisa ser muito, e quando a gente acaba de recitar, a gente reaproxima a matzah. E continuamos a leitura da Gana que vocês têm aqui, é como se a gente estivesse respondendo pro filho o que o filho perguntou. O Manish Tanah são perguntas que o filho faz. Então a gente pratica a leitura, a gente lê, página 8, página 9, vocês têm algumas orientações, aqueles que tiverem dúvidas, podem tirar comigo. Tudo bem, gente? E assim a gente prossegue a recitação da Gana até a página 10. Um detalhe, antes de começar o Magda, antes da criança falar o Manish Tanah, antes da criança iniciar a pergunta dele, a gente enche o segundo copo. Nessa noite, existe uma mitzvah dos sábios de beber quatro copos de vinho, aqueles que quiserem, podem cumprir também. Então você enche o segundo copo, e quando você terminar essa parte do Magda, a gente recita a bênção do vinho, Boripriagafed, que cria o fruto da vinha, tem lá na Gana, na página 10, e bebe esse segundo copo reclinado pro lado esquerdo. Ok? Perfeito. Feito isso, nós vamos pra mais uma etapa do cedra, do jantar de peça. Aqui é um Rortzá. Novamente, a gente faz a Nithilatia Dain, a gente faz a ablução das mãos. Outra vez, sente uma caneca, um utensílio, despeja água três vezes na mão direita, três vezes na mão esquerda, não faz nenhuma bênção, volta pra mesa, depois que todo mundo, todos os integrantes do jantar voltaram pra mesa, depois que abluíram, lavaram as mãos dessa forma ritual, aí, o oficiente, o dono da casa, ou aquele que tá com a bandeja na frente dele, ele pega as três matzot, e ele vai fazer a brahá, barulha, tachem, eloquim, melecholab, amotzi, lachemina aritz. Tá bom? E aí, na sequência, ele come a primeira e a segunda matzah. Existe também uma mitzvah de comer matzah nessa noite, que ele quiser uma das 613 mitzvah da Torá. Aquele que quiser cumprir, mesmo que não for ordenado, ele pode cumprir, ele também é recompensado por isso. Então, ele deve comer uma quantidade mínima de 19 gramas da matzah pra fazer essa mitzvah. Tá bom? Você compra uma balancinha, se você tem uma balancinha de cozinha, você pode pesar antes, caso você tenha dificuldade de comer matzah. Tá bom, gente? Vamos lá. Depois que ele comeu a matzah, então ele vai para o maior. A gente vai pro maior. O maior é a erva amarga. A pessoa pega 17 gramas de alface romana, pelo menos, junto com a erva amarga, mistura os dois, e a gente não precisa fazer nenhuma benção, nenhuma brahá, e come isso aí também, logo depois da matzah. É uma época do templo. Tá escrito a matzah, o merurim e o clu, que eles comiam o sacrifício de peça, junto com o matzah e junto com o maior. Então, a gente também, pra lembrar isso, a gente come o maior também. Depois vem mais uma parte, que é o korer. O korer, gente, é o sanduíche. Você vai pegar a matzah, a terceira matzah, que ficou na mesa. E outra, gente, outra vez, pessoal, uma vez que uma pessoa só tem a bandeja, não é que ele vai comer pra todo mundo. A gente distribui outras batzotas pros restantes dos participantes. Tá bom? Pega a caixa, distribui pra todo mundo nessa hora que precisa comer matzah, porque 19 gramas, uma matzah quadrada, vai, deve ter os seus, não sei exatamente, 25, 40 gramas, tem que pesar, não tenho certeza, que eu uso a redonda. Mas a mais comum é a quadrada. Então, uma matzah não dá pra todo mundo que tá na mesa. Então, você distribui matzah pra todo mundo. Você pega matzah, terceira matzah, quebra no meio, faz um sanduíche, bota lá raiz forte, bota lá também o alface romano ou endívia e come esse sanduíche. Tá bom? Vamos lá. Uma vez feito isso, aí a gente vai pra parte mais difícil da noite, que é o jantar. Não é mesmo? Depois de comer tanta matzah, tanta amarga, tanta raiz forte, tanto isso, chega uma hora que você não consegue nem mais jantar. Bebeu já dois copos de vinho, mas tem que jantar também. Durante o jantar, pode jantar o que quiser, pode também beber vinho à vontade, não tem problema. E no final do jantar, a gente vai pro desafu, a pessoa pega aquela matzah que ele quebrou no início do sede e guardou em algum canto. Você pode botar num saquinho, enfim, guarda, e aí se come de novo essa matzah. Tá bom? Depois disso, a gente faz o Birkata Amazona, mais um estágio do Seder, que é o Berah. A gente agradece a Deus pela comida. Antes de fazer o Berah, antes de fazer o Birkata Amazona, a gente enche o terceiro copo e, ao terminar, o Birkata Amazona, a gente pronuncia mais uma vez a bênção do vinho e bebe ele. Tá certo? Na sequência, a gente enche o quarto copo de vinho e também coloca-se um copo no meio da mesa. Esse é o copo do profeta Elias, do Ilhau Navi. Enche esse copo, as crianças vão abrir a porta pra saudar e receber o profeta Elias. E, nesse momento, a gente lê o trecho e derrama tua cólera sobre as nações que não te conhecem, etc. Aí se fecha a porta e começa, então, a recitar o trecho que é o Na verdade, o Alel são os salmos do 113 até o final do 118, acrescentado de várias outras rezas de louvores e agradecimento a Deus, tá? E quando acaba, então, esse Alel, aí sim, se toma o quarto copo de vinho, antes de tomar o copo, é claro, a pessoa deve fazer novamente a bênção do vinho, que tudo que Deus cria o fruto do vinho e aí ele bebe esse quarto copo de vinho. Um detalhe, toda vez que a gente bebe os vinhos e toda vez que a gente come a mazá que faz parte da mitzvah, a gente faz reclinado para o lado esquerdo. Somente os homens precisam reclinar porque os reis reclinavam, mas as mulheres não precisam reclinar, elas não reclinam, elas comem eretas mesmo, ou seja, retas, não eretas, retas. Uma vez feito isso, aí termina o ceder e Deus aceita o nosso ceder bem em cima com muita e muita não gratidão, mas sim com muita alegria quando a gente faz isso. E aí, a gente deseja no final que o ano que vem, e se Deus quiser, no ano que vem sim, todos nós juntos teremos o mérito de estarmos todos unidos e reunidos em Jerusalém, se Deus quiser, com a vinda do Mashiach. um o o o o o o yang